A Mata apresenta Urben Uma marca que nasce da nossa convicção em usar a força da floresta para construir as cidades do futuro. Um propósito alicerçado em um material robusto, versátil, inovador e sustentável. A madeira engenheirada. Obtida a partir de matéria-prima renovável, de baixo impacto ambiental, essa é uma solução construtiva, robusta e precisa. Permitindo construir em larga escala, com prazos reduzidos e sem desperdício de recursos. Urben é um sinônimo de engenhosidade e inteligência, que chega para viabilizar empreendimentos inovadores nas grandes cidades, trazendo benefícios para o meio ambiente, para o canteiro de obras e, principalmente, para o bem-estar das pessoas. O futuro da construção civil já começou e tem nome. Sejam bem-vindos a Urben, uma empresa à mata. Utreme 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 Utreme